Música O governo decide o direitivo a polícia reformada, o atocido em Limanulo Ressingualu, Ministério Interior no Comando Geral Penitelli, aloe a discussão com o processo administrativo, o de Bela dignifica a polícia na Bceitama para a reforma e o futuro. Em 158, a gente se prepara para as condições, a gente se levanta o barco, a gente se ativa, o comando se arrega, a gente se ativa, a gente se ativa, a gente se ativa, para resolver os problemas. Depois, a gente se ativa, a reforma não é digno, a gente se ativa, a gente se ativa, a gente se ativa, se ativa, se ativa, se ativa, se ativa, se ativa, se ativa. Antes, membro polícia reformado, o atocido em Limanulo Ressingualu, reintegra o comando Geral Penitelli, o de Rallau fale se ativa em função, a nessa membro ativo e a loronça anulo, fula no outubro, tine em Rionrua, o anulo recintou-lo, baseia, a despacho comando Geral Penitelli. Lhe o se despacho, né? Comando Geral Penitelli reativa, membro sire em lista presença, no salário, a rua, se fula em julho, do setembro. Emerência Ana Martins, marido da costa, Giamen.